Bom pessoal, continuando o treino, pois já fiz o desafio que está no vídeo anterior e agora passamos para o segundo exercício que vai ser passado, o agachamento do fundo junto com agachamentos mais fechados para dar a cabo do músculo mesmo, por isso vai ser super sério, vamos lá, o treino só começou agora. Música Vamos usar a bola aqui. Música 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 A ideia é fazer no mínimo 10 competições no gostamento. E passada, ir e voltar, por isso, com pouco descanso vamos levantando a carga nas passadas, mantendo a carga no agachamento. Se não tens esta máquina tua no teu ginásio, faz simplesmente o simples agachamento com carga de 20kg ou uma carga razoável para ti, tá bom? Não tentes imitar as cargas, mas, já sabes, é para desafiar. Gente, estou com essa cara lavada do suor, mas faz parte. Não tens de ter vergonha porque aqui é para treinar. Vamos lá. 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 Vamos lá.